Bom dia galera Como é que tá as coisas aí? Tranquilo Já são 7 e 10 da manhã Hoje é dia 4 de dezembro Falta quase 20 dias pro Natal né Tamo aqui na rodovia Reis Bittencourt No estado de São Paulo No município de Juquiá Próximo a Miracatu Quase próximo a revista Tá chovendo Corpê tá tranquilo Tamo a borda aqui do Scania R440 Outcruise Euro 5 Mas a gasolina pra cá tá bem barata Olha aí ó Lá em cima eu vi é R$2,63 Da gasolina Da Shell Posto de bandeira R$2,62 Posto Shell Barato Lá em Curitiba tá R$2,99 R$2,89 R$2,92 R$3 Mas é barato aqui Então galerinha tamo descendo Volta aí pra Já fizemos descarrego Tão voltando pra Curitiba Eu acho que hoje o meu caminhão fica pronto R$2,99 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 Parando praticamente É 10 por hora Tem caminhão do lado aqui Tem carro passando aqui Não tem como se tirar pra esquerda E o carro tá lá 10 por hora no agrodomito Isso aqui que é velocidade De 80, 90 km Tem que ter muito cuidado Se não derrubar Mais fácil É como vocês estão vendo aí Pessoal tá Tá bem neblina Bem chuvoso Tem que devagarinho Tomar cuidado aí Porque vazio é muito complicado Com chuva Viu pessoal A aderência no aço Ela fica mais leve O caminho fica mais flutuante Em cima do aço Porque Diminui o vazio Bastante o atrito Do pneu com as voltas Então você Fica Bem mais leve O veículo de cima da rua Sujeito a A escorregar com mais facilidade Então tem que estar tomando cuidado Principalmente nas curvas E evitar Evitar a franhada brusca E manter a distância bastante Do veículo da freta Pra caso você precisar fazer uma Uma parada aí Pra você não ter que Se apurar tudo aí Na emergência E ter que Socar um pé zão no freio aí E acabar dando um L aí E ter uma toda vida Tem que ter bastante cuidado Não se pode facilitar não Porque Isso aqui não é brinquedo não Gente Isso aqui é É uma máquina grande É só a vida Que tá ali Só olhar pra trás Lá Aquela infinidade Lá De vagão De metro Pra trás de você lá Porque lá Você copiar Lá ele vai cuidar em cima de você Pra não falar outra coisa Ligar Ligar Vai descavado Você vai ver a clareira E tá todo mundo Mede pra você Tá E é pra ele mesmo Você vai cuidar Acidente Gente Todo mundo É sujeito Eu tô sujeito Qualquer pessoa É sujeito Ninguém tá Ninguém tá Escape Amanhã depois Eu posso tá Fazendo um vídeo Do meu próprio acidente Deus que limpe Que não De proteção divina Pra que isso Aconteça Mas Ninguém tá Escape não Gente Isso aí pode Acontecer De Acidente Qualquer um Talvez eu não tenha Falado pra vocês Mas O que mais Envolve As pessoas No acidente É A São uma série De fatores Mas é É o fator humano Mesmo Gente É o fato De você estar ali E não ter A paciência Não ter A Como se diz É não ter A Manter a distância Dividir Pelos anos Nessa curva Ultrapassagem São os piores Fatores Que mais Causam O cidente É Ultrapassagem No trono indivíduo Sono É Velocidade em curva Alta velocidade E Uma série De outros Mas esses São os Principais Sabe Você tem que Estar mantendo Bastante a atenção Ter cuidado Para evitar Que aconteça Algumas coisas Desagradáveis E você tem que Perder ali Três Quatro De Vida Não Vou ouvir De um acidente Quando sair Do voo Se você estiver saindo Sempre saia com segurança Nunca saia Apertando os outros Ou Segurando o trânsito Você já vê acidente Feio De cara Se arrebentar E saindo de coco Às vezes o cara Sai dali E ele sai Dejeitinho Sai lá E ele entra Ou ele Entra devagarinho Ou está vindo lá Está vindo em noite Aqui mesmo Na frente do quarto de irmão Ali perto de pai Que era Onde o cara Estava no capítulo O cara subiu Em cima do outro Não sei se o outro Estava dormindo Desligado Ou sei lá O que que deu Ou estava Anestesiado Sei lá o que O cara saiu do poço Confiando Sei lá Que ele ia parar Que ele ia diminuir O que nada Tudo veio Para o cara ver O cara foi em cima dele Então sempre que for Saindo do poço Ou de qualquer parada Procure ir Ver se tem bastante Distância e espaço Para você poder Desenvolver a velocidade Que a rodovia pede Você não aguarda Aguarde o caminhão passar 30 segundinho 20 segundos Um minuto Um minuto Não seja Um prudente Isso parece não ser Relevante Mas é muito 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 relevante É uma atenuante boa Para quem está Começando aí E quando for parar Para entrar no poço Também sinaliza Com bastante A transcendência Para evitar Que aconteça isso Isso aí foi uma das primeiras Coisas que eu aprendi Na minha mesa Porque eu levei Uma mijada do cara Eu não conhecia bem o trecho Mas é que dá regras mesmo E eu estava indo Tranquilo De repente eu vi o poço Que eu queria parar Que era ali que eu Eu tinha aprendido Parar Com os amigos Só que eu estava muito em cima O que eu fiz Meti o pé no freio E entrei Só que tinha um cara Muito polado Atrás de mim O cara parou por lá Me deu uma mijada O rapaz Que que é isso Como é que você me faz Uma coisa dessa aí Você me freia em cima De algum Do troço ali Eu falava Você veio para o lado Eu falava Não Eu não estava para o lado não Mas é que você Espreou basicamente em cima E aqui Me apertei tudo lá Correu tudo a carga Correu tudo a teia Eu não sei se ele estava errado Se eu que estava Mas é Eu colaborei Com o erro Então E hoje a gente Não tinha experiência Eu não tinha experiência Praticamente nenhuma De viagem Essas coisas Araratosas Macete Estrada Então é Eu considero isso um erro Então hoje Se por exemplo Eu vou fazer uma parada No posto ali Vou parar bem Tranquilo Já por mais tempo Para dar espaço Para uma pessoa Que está atrás Sinalizar antes Mas não aconteça isso Galera Um bom dia Uma boa quinta-feira Para vocês Um ótimo final de semana Para já estar chegando Apontando as orelhas E espero que vocês Estejam gostando Da comunidade Dos vídeos Pode mandar sugestão Pode mandar sugestão Via inbox Pode mandar sugestão Eu já falei Para vocês Que eu não vou Aprovar vídeo Com propaganda Com frete Com venda de caminhão Essas coisas Eu não aprovo Então não insista Que não adianta Não vira A não ser que me pague Uma comissão Daí muda Valeu galera Um abraço